Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br É o Biddy the Butcher, já chamou, vai começar e tem jogo na tela. Morenou contra Crias, Crias contra Tim Morenou. Dois times que perderam o primeiro round e viraram, Tom. Ganharam de 2 a 1 numa virada. Então, vamos ver, será que a superstição entra em jogo? Será que alguém entrega a primeira partida pra fazer o 2 a 1? Olha, eu vou falar igual ao Nobru, acho que o que ganha a primeira e ganha a segunda, tá? É 2 a 0 aqui? Eu tô achando. Será que é o que eu tô achando? Porque os caras tá duro pra chegar logo na próxima fase aí. É, o Nobru apostou no 2 a 1 porque ele quer que a gente fique aqui até as... O Nobru, ele queria o seguinte, que acabasse aqui, vai todo mundo no banheiro e já começa a semifinal de amanhã, entendeu? Que nada, pô, daqui fala, Jotinho. Ave Maria. Os caras nem falam nada. E quem também não tem mais o que falar é a equipe do Morenou. Porque o Moreno ia dar trabalho, mas o Flup tava pronto. 1 a 0 pros crias e silêncio no estúdio. Eu acho que o Mano Max levou uma repreensão ali do Zaraki. É mesmo? Meu Deus, eu jurava que era ele falando já, pô. Eu já jurava que era ele falando. Será que hoje ele vai vir agora com a postura diferenciada? Se ele mantiver a postura da resenha, eu fico feliz. Olha aí, hein, multifunções o homem, tá? Apresenta, narra, comenta. Eu tava enxergando, era nada, menino. Então, temos aí quem já tá enxergando. É a equipe dos crias, tem um posicionamento bom. O Bach vai tentando pegar alguém ali. E, ó, o Bach vai fazendo o bait pro Tchul chegar. Só que tinha gente marcando, o Tchul já tá derrubado. Vantagem pra equipe do Moreno. Foi ele mesmo que pegou um jogador a menos aí pros crias. Quatro contra três, e o Bachzinho tomou de lado ali, hein. Você toma tiro de sabreleiro de Apple. É o susto, né, que... Você vai passando entre as janelas, os caras tão atirando. Eita, atirou no... Hum, complicado ali, dois jogadores pra cima do Bach. Tá na iteco. Pulou botando, já botou no chão. Tem só dois jogadores em pé agora, os crias. Ave Maria. Tem só um jogador. O Brand tá jogando fino. Garante o terceiro abate. O Brand, olha, começou, hein. Vai começar. Caralho, são muito mais nós, porra. Olha o 2D. São muito mais nós. E eu gostei, né, até agora, galera... A gente tá indo pra essa semifinal, essa parte, assim, mais difícil do campeonato. Eu acho que só vai começar a ter mais farpa se alguém abrir três, dois, três rounds de diferença. É verdade. Enquanto for esse negócio assim, 1x0, 1x1, 2x1, 2x2, ninguém vai farpar. Também acho que não. Só se rolar um highlight, alguma coisa. Mas a galera vai dar uma segurada pra ter um pouco mais de... confiança, né, pra poder farpar, não entrar na cabeça. E olha aí. O Manu Max veio, já pega ali o 2D. Enquanto já faz a movimentação, a equipe dos crias. Se da outra vez foi vantagem pro time do Moreno, agora, 4x2. E eu tô ouvindo grito, hein. Vocês não tão ouvindo, mas eu já tô ouvindo gritar. Não sei o que é esse grito aí, eu vou dizer já, já. Eita. Só que o PHzinho trouxe de volta 2x1. O Bac e o Manu Max contra um jogador apenas do time do Moreno. Vamos ver o que eles vão fazer. Provavelmente tá ali do outro lado da casa, né, o Bac e o Manu Max já fazem a movimentação. PHzinho tomou ali, mas muito pouco, né. Tomou sete de dano apenas. Então consegue se reposicionar. Ó o Manu Max aí. Cadê? Olha o Manu Max aí. O homem voltou contra a postura, tá? O homem voltou clicando agora. É, e ó, o Bac falou alguma coisa ali, mas nada demais. Baczinho com um sorriso no rosto. Ei, tu sabe o que é essa gritaria ali? É o terror que já deve ter apostado de novo no time dos crias aí. É mesmo? É, ele tá gritando ali. Eu vi que o Flup tava morto, mesmo assim tava botando o time pra cima, né, mano. Mas vamos que vamos, rapaziada. 2x1 no placar aí. Mais de 70 mil pessoas na live. Então, opa, tamo junto. O geral que tá até agora é nóis. Bora que bora, confronta aí. Crias contra a Team Moreno. Depois tem Team Elting contra Dólares, meu parceiro. Último confronto do dia, né, depois daí. Não, pra fechar com chave de ouro, né, papai? E aí, no Bru? E não tem programação melhor, né? Sexta noite em casa. O pessoal deve tá assistindo aí de boa em casa. Não, já falei. Sextou, sabador, domingou. CPN Arena Presencial, pai. Vamos embora, pra cima. Jotinha falou que vem amanhã. Eu venho. E não vai nem participar. Vem só pra ficar aqui assistindo. Não, eu venho só pra comer. Desenhando, comendo coisa do camarim. Bom, vou falar pro Felpinho tomar cuidado quando ele entrar no camarim. O Moreno vem pra cima. O Bak vai fazendo a movimentação, tentando se segurar. Vai rajando o gelo. Já derruba mais um. 3x1 mais uma vez, hein? Os crias muito bem nesse começo de partida. Já podem abrir ali o terceiro ponto. 4 contra 1. O Brand tá sozinho e ele joga, hein? Se tem alguém que tem jogado bem, era o Brande, mas ele já foi de base. 3x1 pros crias e começa. Meu amigo, que o terror tá tosando ali atrás. Não é brincadeira. Deve ter apostado grande. Não, o Brusca deve ter causado dinheiro ali, viu? Porque meu amigo... Não, é isso. Moleque, o Felp tava numa preguiça naquela cadeira ali, mano. Falei, vai lá, Felp. Ele falou, é o terror. Podia ser a voz de qualquer um. É o terror, tá ligado? Vai lá, Felp. Não, mas é o terror. Eu sei, eu sei. A gente tá vendo aí o Bak na tela se movimentando, tentando buscar o inimigo. Vou tentar na rápida pra fingir que tá acontecendo alguma coisa, mas não tá acontecendo nada. O Mano Max tá por ali também. Vai tentando brincar, tentando para o adversário. E não acontece nada nesse momento, enquanto os times vão se respeitando de longe. O Mano Max quase foi, hein? Quase. O Facilone quase coma. Então os caras levam o tiro de trás do gelo, pô. Não dá pra nem saber de onde é que tá levando o tiro, velho. É, e aí o 2D e o Brant já estão posicionados? Já encontraram, mas tem gente marcando. Era o Bak, hein? Já caiu. O Brant caiu, o Bak pega dois. O que que é isso? Tem que respeitar o Bak. O Mano Max é derrubado, o Flup vai chegar pra levantar ele. Bom gelo do Flup, vai reviver ali pelo gelo. Vai trazer o Mano Max de volta. O Felp foi que foi? Ah, olha aí. Ah, eu logo ouvi. Não é o terror, então o Felp falou que era o terror, mas foi lá e descobriu coisas novas. O Bak matou os quatro. Pode, porra. Pode e zarar, que é? Olha o Flup, gente. Produção, se conseguir colocar um milésimo mais rápido nas farpas, que acaba o round e ainda demora um pouquinho, tá ligado? É. Né não, Foliano? É, pode pegar o final do round, né, talvez, em vez de só depois do round. Não ronca, não. Meu amigo. Você ronca? Eu não. Quem é que ronca pra essa fera aí, menino? O Jota tem uns 10 vídeos reagindo aí no canal. Fala, Jota. Rapaz, o homem é fazedor de vídeo bom, viu? Eu adoro quando ele faz vídeo, que você gasta dinheiro no YouTube, velho. Adoro, velho. Não vou mentir, não. Galera, vem do Flup, eu amo reagir, o que é que ele plantou. E tá aí, ó. Já tem jogador no chão. Já é um 3x1 pros crias. O que que tá acontecendo, hein? O Moreno sobrou sozinho mais uma vez. O Mano Max tá vindo na USP. E uma risadinha, hein? Uma terminão, uma terminão. Olha o seu cão, olha o seu cão. O espado. E os crias tão se soltando, hein? Rapaz. Olha lá, o Mano Max. Os caras tão papo aí no baixinho da USP. O Mano Max, Tik Tok. Oxi, 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 oxi. Ah, não. Agora ele soltou no ar. Ele soltou na cadeira. Porém, deixa o ar. Posso lembrar um negócio? Primeira partida do time do Moreno. Eles perderam feio o primeiro round. E vieram virado. O Trap tava falando um monte. E viraram, hein? Tem que tomar cuidado pra não, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tem que tomar cuidado pra não vacilar aí. E hein, Mano Max também. E hein, Mano Max também. Bom, o Flup tá por ali posicionado. Ele e o Bak já haviam... Mas só presta assim, né, Polio? O que? Farpano. É. Não tem graça. Não, eu acho que tem que farpar. Só que tem que saber que, né... É. Pode acontecer pro lado de lá como pode acontecer pro lado de cá. Tem que ficar ligado. E o importante, Jotinha, é saber farpar e saber ser farpado. Não levar pro coração, entender que é resenha, ficar puto, quebrar a mesa. Isso tudo tá de boa. Não. Quem quebrar a mesa ali, nós quebra ele de volta. Então, beleza. Pensando que aquela mesa é barata, hein? Mano Max no chão, hein? Já tem Mano Max no chão, mas traz de volta. É um 3x2 a favor dos crias. Meu amigo. É, o Tchuu chamou... O homem tá vivo aí, caralho. Bota a roupa, tá tirando os criações, viado. É, o... Caralho, que eu tá colocando pra nós que tá tirando os criações, viado. Tá vendo? Rapaz, será que Zicaro Moreno botaram o Moreno pro outro lado aí? Muito ruim, pô. Isso aí é muito ruim. A pior farpa, pô, é quando você elogia o cara. É. Você fala assim, você... Parabéns. Você jogou muito, pô. Cara, rapaz, é a que mais deixa o cara em... Né, Pell? Você fala assim, não, pô, relaxa, você tá jogando muito. Tem outra que é muito ruim também. Continua assim. Outra que é muito ruim, que é horroroso cabeludo ruim. Não, essa aí, vai... Mano, tem que fazer um compilado de memes desse primeiro dia da CPN e depois com as melhores farpas, mano. O Mano Max vai tá aí... Vai fazer os 10 minutos de vídeo só do Mano Max. Melhores momentos do Mano Max. Bom, já teve um jogador derrubado, mas já levantou. Agora os crias que estão em desvantagem. O Bac vai tentando, traz de volta, já é um 3x2. Era vantagem do time do Moreno. Nossa, agora... Meu amigo. O Tchul tá chamando a responsa. Acabou, hein, pô, acabou. É. 2x1 tá preso e é o seguinte, hein? Não vieram na USP. Mas tem jogo. O Brant é o melhor jogador do time do Moreno até o momento. Conseguiu trazer de volta. É um V1. O Brant tá procurando por um lado, pelo outro. Não encaixou. E agora? E agora? E agora? E entregou pra pegar na USP. Chama o Brant. Acho que acabou a bala. Ele não quis recarregar. Eu acho que foi pegar na USP, tá? Não é possível. Foi ali pra USP. Foi na USP. Foi na USP não? Deu capa de USP ainda. Ficou com 20 de vida, pô. Então, mas será que não acabou a bala e ele não quis recarregar? Ele falou, vou dar duas de USP e eu derrubo? Eu acho que não, acho que não deve... Você já tem um round de vantagem, você ainda pode abusar um pouco mais. Mas o Brant é o melhor jogador ali da equipe do Moreno. Momento que cometeu suicídio aqui o microfone do Nobru. Aqui, ó. Aí, pegou. Boa, tamo de volta. Nobruzeira, a peloa já religou aqui. Tá tudo certo? Tudo em casa. E logo o Brant, que é o melhor jogador do time que tá jogando, né, mano? É, então, ele é o cara que tá se posicionando, correndo do lado pro outro, do outro pro um, tentando achar alguém e agora na linha de frente, né? Da última vez ele acabou sobrando, agora ele vai na linha de frente. O PHzinho, que também não faz uma grande partida, tá buscando e o Moreno caiu. Moreno caiu, o Bac tá por ali tentando, já tem dois no chão. 3x2, só que o time do Moreno ainda pode levantar. O Fluffy faz o gelo, o dois gelo se protege como pode. 2x1, hein? 2x1, o PHzinho tá sozinho. Os crias podem fechar um 7x2. Quem sabe agora já garante o primeiro round! Meu amigo. Eu vou ali, mas nem graça ficar aqui, eu vou me parpar os outros ali. É, nobruzeira. Dessa vez, 7x2 e um 7x2 mais calmo. Eu achei que ia ser mais pegado, hein? Eu também. Eu achei que ia ser mais pegado. Assim, me lembrou um pouco, os crias jogando agora, me lembrou um pouco a Dolors jogando. Ah, igualzinho, mano, igualzinho. Funciona ali nas plataformas, o 2D é quem faz a marcação e todo mundo sabe, né? Padrãozinho ali, você já sabe que tem um ali, mas dá uma olhada. O Brant fazendo a movimentação pela direita pra quem sabe surpreender o Mano Max, mas também já explotou. O 2D já foi pro chão, hein? É, ele nem surpreende não, porque ele perdeu vida, então ele foi marcado de alguma maneira, entendeu? E aí os caras já sabem. Aí já derruba o 2D. E o Brant, hum, o Brant também vai pro chão. 3x2, vantagem dos crias. O Moreno é quem tá segurando. Opa, vai trazer de volta, hein? 2x2. Será que eles conseguem voltar pra levantar? Porque os crias não conseguem também, não. O Bak já chegou, o tio tá caído, já viu? Ó, o Moreno voltou pra tentar levantar. Não, agora caiu. Caiu 2x2, honesto. Mano Max vai recuperando a vida. Tá com metade da vida apenas o Mano Max. E agora é o rush pra cima do Bak. Já se reposiciona. Sabe que precisa do apoio do seu companheiro pra fazer essa troca. Se ficar no 2x1 é complicado. O PHzinho se movimenta, o Moreno voltou tudo. Enquanto a gente vê na tela, parece que o número 1 ali tá vivo, mas não tá, né? O gol do time do Moreno. O importante pra eles aí é pegar informação, né? O time do Moreno tem vantagem, porque tá dentro desse negócio. O rush é mais vantajoso pra eles. Podem até pegar e surpreender. Agora o Bak se ligou que eles podem surpreender costa, entendeu? O Bak já faz... Já dá uma olhada, já vê que não tem ninguém ali tão perto. Sabe que tem um pouco mais de tempo pra trabalhar o Bak. Se posiciona, vai se juntar mais uma vez com o Mano Max. O Mano Max já tá full life. Os dois aí, vida completa, vida cheia pros dois jogadores dos crias. Momento que deu uma bugada no Rude, hein? De repente ficou os quatro dos crias vivos. Agora voltamos. Moreno. Na tela pra vocês. Rapaziada, não tem gelo, né? Mas ó, deitaram um, viu? Deitou vantagem agora. Já encontrou o segundo, já tá marcado. Olha o Mano Max. Ó, levantou. Vamos começar a jogar agora. Vamos começar a jogar, caralho. Vem darão. Agora ficou bom, viu? Mano Max, não levanta não que eu vou começar a jogar. Mano Max, não levanta não que eu vou começar a jogar. Regras, não. Acho que seja quem for. O Bac tá por ali, já consegue aplicar um pouco de dano no jogador que tá na parte de trás. Tem dois jogadores, Flup e Bac. Bac, Bac, Flup. Fazendo a marcação da cerca. O Mano Max caiu de novo, hein? O Mano Max cai cedo. Ó. O Bac também caiu. O Moreno e seu time vão gostando do jogo. Ó. 3x1 e a gritaria começa agora. Olha aí. A comunicação das feras. Vai tomar 7x0, hein? Vai tomar 7x0, hein? Vai tomar 7x0, hein? Vem, porra. Vem, caralho. Vai tomar 7x0, gritou ali. E ó, tem que lembrar, galera, de casa, que esse time do Moreno parou de jogar um round no meio do round pra farpar. Pra farpar. Foi eles mesmo. Foi eles mesmo. Os caras abandonaram. Foi aí em Catu ainda, hein? Levantaram, começaram a gritar o round e continuou rolando e os caras não estavam nem aí. Valeu, tropa. Quase 80, casão na live. Já compartilha. Vamos que vamos. Tá ligado? E ó, as feras aí. 2x0, hein? Vai tomar 7x0, cara. Vai tomar 7x0. Vai tomar 7x0. Vai tomar 7x0. Vai tomar 7x0 e fica caladinho, pô. Vai tomar 7x0 e vai ter que ficar caladinho. Você está emocionado. Você está emocionado. O juiz tentando controlar ali vai tomar uma putuvelada do Moreno que eu vou dar risada, tá? Mandaram o mano matar, cê-são. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Serginho Malandro ali, pô. Que aí perdeu ali. Yeah, yeah. E ó, o 2x0 já toma muito dano na passagem. O bike consegue pegar, mas não derruba. Mas agora os caras da Moreno perderam a noção, né? Mandaram o mano maxetar. E agora que o mano maxetar dá entretenimento. Como é que eu vou narrar isso aqui? Agora a mandíbula vai doendo. Você vai ver quando ele matar e agora. Você vai ver quando ele matar agora. Eu estou torcendo muito para o mano maxetar se querer ganhar um round. Não, pô. Só pelo entretenimento. Eu não aguento mais rir não, juro por Deus. Eu não aguento mais rir não, de verdade, meu. Minha mandíbula dói, velho. Eu estou aqui, ó. Isso aqui, ó. Porque o meu problema é que quando eu não estou rindo, eu estou falando. A boca não parou de mexer um minuto hoje. Porque você também, né? Porque quando não está rindo, está falando. Quando não está falando, está comendo. Não parou um minuto, Felpinho. Deu uma rissadinha ali que eu vi, hein, Felpinho. A gente vai na cola do bar, que agora que diminui o ritmo do jogo. Os crias na boa, o flop. E o que é isso? Olha o mano maxetar. Oxi. No meio do round, hein? No meio do round, o mano maxetar levantou. Cadê a produção? Apontou, apontou, não é só. Pula aí, tá, pô. Pula meu pau, vai pular no meu pau. O que é isso? Bota pra nós, produção. Bota pra nós. O mano maxetar levantou e falou assim, vai comer salada de tomate cru. O pessoal ali está passando um pouco. O tal de pula-pula, irmão. Ave Maria. É, me chama de pula-pula. Cama elástica do mano maxetar nesse momento. Enquanto a gente vai agora com ele. Mano max, o príncipe do entretenimento. Já tem jogador, não. Todo mundo em pé, aparentemente, nesse momento. O mano maxetar vai fazendo sua movimentação. Vai tentando pegar algum jogador fora de posição. Acaba sofrendo bastante dano, mas está em pé. E tem gritaria, hein? O flop já deitou o 2D, já finalizou. O mano max veio pra cima e que balão. Agora aguenta a fera. Agora aguenta. Mas ele é trazido de volta. É 3x1. Os crias estão numa situação de 3x1. Ó, caramba. Caramba. Já é 2x1, tá? O PHzinho vem pra cima, 2x1. Vamos ver o que ele faz. Ele nem tenta levantar ali o moreno. Não tem o que fazer. Os crias levantam o seu companheiro. 3x1 mais uma vez. E vem, hein? Vem pra trocação honesta. Vamos ver se o PH consegue. Ele derruba mais ele levantado. Tira minha roupa! 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 Tira minha skin! Tirou minha skin? É, os caras estão jogando com a skin dele. Tira minha skin! Ele mandou o cara e tira minha skin! Tira minha skin! Ah, não, velho. Não, não. Eu quero ver. Prodúçor, vai passando o jogador aí do time do Moreno, Prodúçor. Vai aí, cadê? Joga pra lá o spec. Joga pro time do Moreno. Boa, vai passando o jogador aí. Passa aí, produção. Olha o que é. Olha o PHzinho. Tira minha skin! O Moreno também, né? Tira minha skin é de mascar, pô. Não, dois. É o PHzinho e o Moreno. Ah, não, velho. Tira minha skin é muito bom, pô. E, ó, já tem jogador no chão. Os crias já estão com um a menos. O Tchul fica sozinho, O Tchul vem pra cima e o Tchul quase, quase derruba. O 2D é quem consegue pegar o abate. Os crias agora com dois a menos, mas já trazem um de volta. 3x2. Não, 2x2. É 2x2. O mano, o Max pegou um, o Frupp pegou outro. Só tem dois jogadores de pé, o time do Moreno. Não, 3x2. 3x2. Tinha pegado dois, mas tem vantagem o time do Moreno. É que foi mal, meu relógio tava um minuto adiantado. Aí, ó. 2x2. O mano, o Max faz o double kill. Ó, o Moreno agora correu, hein. Correu pra se posicionar, pegou, vai finalizar. Não finalizou ainda. Sabe que o mano, o Max tá por ali, já elimina o Fluffy. Oi, papo. Seu lugar é na escola, pô. Seu nerd. Seu nerd. Tá falando pro Fluffy, tá aí. Tu é nerd, pô. Afemaria. É, mano. O V2 do Mano Max, será que rola? Vamos ver. Vamos torcer pra ele fazer esse desse. Que vai ser o entretenimento da noite. É o V2. Pô, por favor. Eu nunca pedi nada. Mano Max, eu sou mais você desse. Só pelo entretenimento. Mano Max. Calmo, concentrado. Calmo, focado e posturado, Mano Max. Esse 2V1 é seu. Não fez barulho. O Mano Max vai se movimentando. E aí, tomou. E o 2V vai levantar. Olha o pai do Moreno. Vai estudar. Matou o Moreno. Fica quieto, Mano Max. Aqui é o pai. Vai, meu irmão. Vai estudar. Vai estudar. Você é nerd. Calma a boca, Fluffy. Não quero. Calma a boca. Não quero ouvir a sua voz. Calma a boca. Como é que você é idiota? Vamos aí, vamos aí, pô. Pô, não é possível. Tem gente levando pro coração, hein. O Você é Nerd pegou, hein. E o 2D já deu muito dano ali pra cima de um jogador do fluxo. Cara, todo mundo farpando o 2, né. Só rindo, sério. Só rindo. É grito, cara. Pode ver que ninguém chica o 2, né. Galera, faltam 400 likes pra gente bater 140 mil. No 3, deixa o like, ó. 1, 2, 3 likes que vai ter gif no bro aí pro pessoal. Vai. Acho que vai. Então pronto. A cada 10kzão aí de like tem gif sempre, tropa. Olha aí. Todo dia, né. Aproda o like aí, pô. Todo dia. Tanto hoje quanto amanhã que vai rolar a repescagem. E tanto domingo que vai rolar a grande final aí, rapaziada. Fechou? Então vamos que vamos. 6 horas da tarde aí da noite, como vocês preferirem aí. Começando o CPN Arena 4x4 presencial. É agora em 10zinho. Toma. Toma. Gif de card na tela. E também 2-9. Ele que não fala de ninguém, ninguém fala dele. Quer guerra com ninguém. Vamos tá namorando agora, tá em paz, pô. Tá em paz. Tá em paz. Tem que fazer um time. 2-9, Mito. Quem mais? Não, deu um milívio. Tá doido? Não, não, não. Só aqui, ó. O time dos Boa Praça. Ah, é. Entendeu? Pior que eu nem sei quem foi os outros que falaram. Só, é os dois. Vai jogar um de... Dini também não falaram por ninguém. Quem? O Dini. Dini não falaram por ninguém. O Maldinho tava no... No time do Boca, né? É mais difícil de varpar, né? É, então... E bom, o Moreno vem pra cima, mas é derrubado. 3-3 nesse momento? E dá uma olhada, hein? Tem gente aí dentro, os crias vêm com tudo. Menino. É o rolo compressor, mas não consegue. Vai ter que pular pra baixo. Vai ficar numa situação difícil. Aqui dá muito capa. E agora sobra. O V1 consegue pegar? Meu Deus, é um X1. É um X1? Honesto? Eu acho que é honesto. É honesto. Acho que deve ser um V2. Vixi! É 3. Aí. Olha o X1. E agora a companhia? Fica quietinho. Fica quietinho. É, é, é. Fica quietinho. Fica quietinho. Fica quietinho. Fica quietinho, valeu? Fica quietinho, pô. Vai ser um futebol, caralho. Vai ser um futebol. Vai ser um futebol. Vai ser um futebol. Vai ser um futebol. Você é nerd, pô. Tu é nerd, pô. Aí, o Moreno tá focando no flop, hein? Tá querendo ali, ó. Professor, eu quero ver as kills. Como é que tá as kills? Ó, ó, ó. Vai tomar bronca ali, hein? Mas o Moreno... Eu acho que não tá passando do limite, não, né? O cara tá indo na boa. Você, né? Não tá xingando a mãe. É. Não tá falando palavrão. Ah, é, né? O 2D perdeu a conta aí. Falou que vai ser 7x0. Já está 4x1 no momento. Mas vai pra cima. Mas, ó, time. Time do Moreno voltou diferente. Lembrando o que a gente disse. Mas, olha, o Moreno é bobo, não. Ele tá indo no flop, porque ele sabe que o flop... Da qualidade da fera. Ele tá fazendo mais kills nos crias. Ele tá desconcentrando o flop. E, ó, o Mano Max pegou, hein? Mano... Que isso? É. Pode estar ali... Pega, 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 pega. Por isso que os catóbitos... E, ó, já foi mais um, né? Já tem jogador caído de um de cada lado. Vantagem... Ih, a vantagem agora é... 2x1, 2x2. 2x1 agora. Hum... Pegou, derrubou, pegou. 1v1, hein, papai? Hum, flop. Flupsada. Não encaixou! Não encaixou! Eu sou muito bom. Eu sou muito bom, eu sou bom pra baralha. O Grant comemorando... Se eu não me engano, ele deve ter levado uns três aí nessa hora. Os cara esquece de jogar, pô. Não, tá nem comprando nada. Deve estar indo jogar sem gelo, tá ligado, mano? 5x1, rapaziada. Tim Moreno aí, lembrando que tá 1x0 pros crias na MD3. Tim Moreno empatando, vai rolar aquele round decisivo e olha o 2D, Folhinha. Já foi o 2D, já botou um no chão. Os crias agora vão tentar recuar, mas não tem pra onde ir. O Brant acabou caindo. É o momento dos crias levantarem ali os seus jogadores. 3x1, hein? 4x1. PHzinho completamente preso dentro da casa. E tá aí, né? É o 5x2. Outchoo, outchoo! Cê viu? Mandou um chave, né? Sabe o que que rolou? O meu. Pardinho, vai cá, Moreno! Tá falando? O piaca tá assim, tira a minha esquina, rapaz! 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 Tira você também! Eu tô botando os dois e tacando a esquina nele. Não tem como. Não é possível. Não acreditar que isso fosse roteirizado, rapaz! Não tem como. Desculpa, se a gente juntar os melhores roteiristas, eu tô pra lá e o cara não faz esse roteiro. Não tem como. O Mano Mac tem roteirizado. Não tem como, irmão. Não tem como. Tira a minha esquina, não tá dando. Você também! E ele falou com a convicção, moleque. Mano, pô, eu posso falar, é a ameaça mais inútil que eu jogo na minha vida. E o cara muito sério, pô, muito puto, muito. Ou seja, ele realmente calfei meu carro. Mas olha, naquele round de clock, o 2D fez a boa, ele já tinha deitado o flop e tinha deitado o outro. Só que o Brand, na hora que foi pro lado do gelo, caiu. Aí deu tempo de salvar todo mundo e foi onde rolou a reviravolta dos crianças, 5x2 aí no placar pro time Moreno Foliano. E tem muito jogo ainda pela frente. Lembrando, como o Nobru já falou, 1x0 pros crias, então os crias têm a vantagem de round, apesar de estarem atrás aí no objetivo, né? Quem chegar em 7 primeiro leva. E vem agora muita bala pra cima. Caiu o primeiro, hein? Já tem jogador caído do time do Moreno. E gritaria aqui no estúdio. Vamos ver o 2, hum, 2. O 2 vai ser, nossa, Flup! Aí não, Flup! É o 5x3. 5x3. Quinta, Flup! Quinta! Quinta, Flup! Você tá te pegando, Flup! Tá mandando quitar. Devonta aí! Você é o Brabão? Comédia! Você é o Brabão? Comédia! Bora, Timão, caralho! Ave Maria! 5x3. Bora que bora! Vamos lá! Olha aí! Olha aí! O homem tá arrebentando! 10x2 tá fera! Fala pra ele! Agora, ô, a melhor coisa é... Aí os caras vão lá e perdem esse round e o Mano Max fica quietão, né? Dá uma broxada, monstra! Não, e se você não levantar... Senta aí! Perdendo de 6x3, você mandar os caras sentarem é palhaçada! Mas tá aí! Mano Max na tela! Se chegar agora pode ser o 5x4, hein? Pode mexer, pode equilibrar tudo! E aí eu te pergunto, ô Jotinha, quando que começa a cabeça dos caras ali do time do Moreno começam a atrapalhar também! Cara, o time do Moreno nitidamente quer afetar o Flup! Dá pra ver nitidamente que eles tão focando no Flup, né? E aí, a partir do momento que o Flup, ele esquece um pouco, ele volta a focar e faz duas boas quedas agora como fez aí de round, né? Aí os caras do Moreno já se abalam, você pode prestar atenção que eles não paparam! Não tão conseguindo achar a entrada! Eles tão tentando fazer uma entrada no time dos Criers mais na mente, que é o mais certo mesmo no presencial, só que os caras tão concentrados, tá entendendo? E o Mano Max tá jogando o que ele sabe agora! E o time, na verdade, que eu acho que fez muito bem, tipo, de marcação de jogador, eu acho que foi a equipe da K9 no primeiro confronto, né? Que o Mano Max ficou naquela que os caras tavam anulando o jogo dele ali, tá ligado? É isso! Ah, eu vou te falar, será que o time do Moreno também não tentou fazer isso? Vindo com a skin ali do Mano Max pra tentar entrar na cabeça dele? Pode ser! Mas o time do Moreno, ó... Ó, já foi, hein? 4 a 1, hein? Esse round aí tá com um cara que já foi! Lembrando que tava... Lembrando que tava 5 a 1 pra cá, hein? Pula! 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 Levantaram a cadeira, porque você levantou! Vem aí! Tá suando aí, seu comédia! Dá o sumo do cara de troço aí, ó! Suando... Cremero, caralho! Ó o tio! Ó o tio lá no fundo! O tio só dá risada! O tio deve tá falando, mano, que que esse muro aqui doente tá fazendo no meu time, tá rhythms... Ó! Produção, abre a skill aí, produção, rapidão, só pra nós dar aquela... Ó lá! 3! De 10, pula o Mano! Ó, agora é hora que o time do Moreno ele tem que acalmar, pô! O Moreno tem que olhar pro cara e falar... Tava 5x1, irmão 5x1 O time do Moreno tem que falar Ei, vamos na calma Vamos ganhar um round E pagar a confiança de novo Porque eles vão ter que jogar na pressão E ganhou mais um round E é match ponte aí Pro time do Moreno Então é muito importante Força os crias a não errar mais A gente fica de olho Porque o mano Max Tá encapetado O que ele não jogou nas outras Ele jogou nessa, viu? Mas será que isso? E agora? Tomara que pelo menos Dê uma graça de jogo Como é que eu vou entrevistar ele Fazendo 14 aqui, ó Agora eu vou ter que dizer Que ele jogou bem E varpou Aí lá foi Agora eu não tenho mais nem conteúdo A gente fala que ele varpou menos Fala assim, ó Tá vendo? Você varpou menos e matou mais Bom, o branch é quem tá sozinho Não vai deixar não, branch Vai tomando dano de todos os lados do branch O Tchul chegou Só que é desvantagem É dois jogadores só dos crias Agora olha o que joga o Tchul Olha o que joga o Tchul 1v1 1v1? 1v1 Mas acho que ele salva, tá? Salva agora, 2x1 É 2x1 Mas tem jogador ali com pouca vida O branch tá muito machucado Vamos ver se o Tchul consegue trazer de volta Muito louco, o Tchul vai ser difícil pro Tchul Os caras pegaram o gelo, pegaram o kit, pegaram tudo E agora fica naquela situação muito complicada, né? Pro Tchul É 2x1 3... Ah não, 2x1 A gente que gosta dessa situação de 1v2, pá... Mas vamos ver aí, né? Mas acho que ainda não é muito traigal gostar não, viu? É... Gostar é uma coisa agora aí, ó... Gostar é uma coisa agora aí, ó... Agora eu quero ver a gritaria Olha na minha cara, olha na minha cara, olha na minha cara, olha no meu... Olha na minha cara, você é nerd, você não vai jogar! Você é nerd, cabelo de miojo! Ele é nerd, cabelo de miojo! Ele é nerd, cabelo de miojo! Ele é nerd, cabelo de miojo! Caralho! 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 Você é nerd, você não vai jogar! Olha na minha cara, cabelo de miojo! Eu falei pra você que eles vão continuar atrás do flop Não, e você vê, tipo, o 2x1 era contra o Tchul 9 Eles nem olham, sabe? Mas o Tchul 9, eu acho que tu pode farpar o Tchul 9 o que for Fala, Jota Fera ali! Não, ele é muito tranquilo lá dele Aquele cara ganhando ou perdendo, ele é o mesmo cara É, então Por isso que eles nem falam com ele Estão tentando desequilibrar o Flup Aí a minha pergunta é, tá funcionando? Flup não tem jogado o que jogou nas outras, hein? Não, com certeza, não tem jogado não Mas tá funcionando a estratégia do Moreno De anular o Flup mesmo É, então Pode ver que o Flup não olha nem pro Moreno Ele tá meio abalado ali, pô Tá, tá quietinho, sentiu um pouco, hein? E eu vou te falar É isso, rapaziada Oi? Não, tô só falando com vocês mesmo Vamos embora pra cima É isso aí, 6x4, né mano? Vou te falar, se o time do Moreno fechar a partida O que eles vão falar pro Flup vai ser brincadeira, tá? Vai mesmo Bom, a equipe dos Crias já conseguiu fazer 3 em sequência Precisaria fazer mais 3 em sequência Pra tentar fechar a partida Pra tentar uma reviravolta e fechar no 2x0 Já tem jogador caído, hein? O Moreno já perdeu um jogador E o Moreno tomou um pescocapa ali Que foi de base Já tem mais capa do Mano Max pra cima do adversário Vai pra cima agora, Mano Max? Vai pra cima, Mano Max? Tá confiante Tá com a mira em dia Mas tomou, hein? Confiou demais e tá aí 6x5 Vambora Vambora Vou dar só mais um round, cara Vai melhorando o cara de que, cara? Foda só mais um round, cara Minha delícia Minha delícia Minha delícia Minha delícia Minha delícia Tá bom, tá bom Vai, vou ficar quieto E o tio rindo lá no fundo Ô Brent, eu sei tudo que você faz, seu idiota Ô Brent, eu sei tudo que você faz Seu idiota 15 kills do Mano Max, irmão Muita kill, hein? Muita kill Ó, se ele pegar mais duas agora e o time perder, ele já pode dar a mão pro Del Rio. Deitaram um já, hein? E é, o Bach já pegou ali o primeiro jogador na passagem, o segundo já tá ali, mas tá muito marcado. Vai conseguir levantar, já levantou, tá todo mundo 4x4, mas gasta muito recurso, né? O time do Moreno acaba gastando muito recurso, perde espaço no mapa. O Brant é levantado e vem ali, ó, o 2D vai fazendo gelo, vai se protegendo. Mas olha como ficou recuado aí a equipe do Moreno, Jotinha. Ficou muito recuado, porque um cara cai assim, ele tem que gastar logo os dois kits, né? Então já tem um cara deles aí que não tem recurso de... Gasta gelo também pra levantar. Então, tipo, o time do Moreno vai ter que... Ó, já levou o capo, o PHzinho já vai gastar um reparador, vai gastar outro kit. E aí o negócio vai pegar agora, entendeu? É vantagem aí pra equipe dos crias, mas a gente sabe que isso não quer dizer muita coisa, né? O time do Moreno tá bem demais. Nossa senhora! Uma chuva de capa, o Mano Max tá jogando na confiança, tá jogando na força do ódio. Tá muito preso ali, a trocação é aberta, vem pra cima, derrubou mais um. Muita vantagem agora pros crias. Já tem jogador eliminado, é o 6x6, no Brun. Meu amor, meu amor! Vai tomar no cu! Até o T9, hein? Até o T9, hein? Mas o T9 só levanta também, tá vendo, né, Trapa? Ó, dancinha. O T9 só levanta pra falar quando ganha muito, né? O T9 só levanta pra falar quando ganha muito, né? Já bastante dano pra cima dos adversários. É aquilo, né? Se não subir esse capa ali, é dano, é não sei o quê, mas é um dano que o Alok mesmo resolve. Sim, sim. É difícil, não é difícil deitar, até porque a molecada não dá mole, né? Você vê que o pessoal vai fazendo a passagem com gelo. Então é uma brechinha bem pequenininha ali pra tá conseguindo aplicar o famoso T3 capa, né, rapaziada? Então, mano, eu acho que esse round vai ser, tipo, bem freio de ambas equipes, que é muito importante. Tanto pra equipe do Moreno, que precisa pra tá indo aí pra esse round decisivo, né, do MD3, né, Trapa? Pra outra partida. E pros crias tá finalizando num 2x0 aí, né, Foliano? Exatamente. Lembrando que se os crias finalizarem 2x0, estão direto no domingo. Se a equipe do Moreno ganhar essa partida, teremos mais um jogo, é MD3. E caso a equipe do Moreno perca, não estão eliminados. Vão pra parte de baixo da tabela, voltam amanhã, vão jogar ainda. Mas tem muita coisa pra acontecer. O Baque é quem faz a movimentação por ali, vem pela direita, já viu que não tem ninguém ali na cerca, vai fazendo a marcação, tenta expostar alguém. Sabe que tem um adversário ali um pouquinho mais pra direita, só que tá pra dentro. E esse gás começa a bater. Porque o Baque da última vez que foi aí, não se deu muito bem não, hein. Vamos ver o que vai fazer ele agora. E agora foi. Agora deu pulante, 3 capa, complica muito a vida do time do Moreno. Mano, e olha o posicionamento do Tchul 9. Se ele não cair, vai fazer total diferença. Porque o cara tá realmente num campo de visão ali, dando um cover pra equipe. Mas ó, tá no 1x1, viu, Folha? É, 1x1, honesto. O Tchul faz o gelo, se protege e recua. Olha como ele vai pra cima. Olha a confiança do Tchul. Derrubou. O Tchul vem da jogadaça. E agora, meu amigo? E agora? Vai fazer o quê? Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá! Quem é decisivo nesta porra? Neste, olha! Neste, na meia! Marcos, Marcos, R$3D, é a 2XR que eu tenho que assistir! Vai para a gente! Vai para a gente, vai para a gente! Eita! Jota, se controla lá ali! Não, eu vou controlar, relaxa, to de segurança! O microfone, pega a Zin, pega a Zin tá puro! Olha, olha essa radinha do mano! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?